Olá pessoal do youtube bem vindo aqui ao meu canal e hoje trago mais um vídeo aqui com a atualização da nossa estufa ok pessoal eu tenho publicado alguns vídeos pequenos shorts no youtube a mostrar o que é que a gente tem na estufa e eu vou fazer com um vídeo mais detalhado de algumas coisas e depois irei fazê-lo de hospitais que a gente tem depois uns vídeos à parte ok pessoal por isso antes mais se já estás a gostar deste tipo de conteúdos não se esqueça já de deixar aquele maravilhoso like subscrever o canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada do que se passa aqui ok pessoal então vamos ver o que é que temos aqui temos aqui a nossa pitaia esta é a pitaia amarela ok pessoal a easy is golden que a gente já tem desde o apartamento quem tem seguido o canal sabe o que é que eu estou a falar dos vídeos do apartamento ok pessoal que tínhamos no apartamento esta pitaia no vaso aí ela está enorme e como podem ver já estão aqui a dar bastantes rebentos novos ok pessoal agora que chegou a primavera está aqui toda a reventar ok pessoal mas depois eu tenho mostrado mais detalhadamente o que a gente tem aqui temos ali os nossos xabecaxi ok pessoal temos ali um castanheiro de semente temos aqui alfaces tomatas temos aqui a pitaia esta é a pitaia esta aqui é a camaleão a pitaia camaleão e temos aqui a pitaia vietamina vietamina white ok pessoal temos aqui já os postos os murens para ela aqui temos o diaspiro nigra nigri nigra ok pessoal o diaspiro chocolate há quem chame de chocolate ou sapote negro preto temos ali mais abacaxi como podem ver estão bonitos temos aqui alfaces temos aqui mudas de pitaia ok pessoal para vender quem quiser quem estiver interessado temos aqui mudas de pitaia esta é da vietamina white vietam white ok pessoal e temos aqui esta é da pitaia vermelha pitaia vermelha temos aqui outra vermelha ok pessoal elas estão aqui porque têm que estar 15 dias 15 dias mais ou menos acerar e depois é que se pode meter na terra para enraizar ok temos aqui a pitaia esta pitaia e aqui é a vermelha e esta é outra isis roda ok pessoal temos aqui também está bonita temos ali outros pitais depois irei mostrar que estas são novidades depois irei mostrar mais lá para frente temos aqui mais temos aqui um piripira malagueta malagueta se não me engano temos aqui temos aqui o nosso cato como acho que já cheguei a mostrar o vídeo também publicar o nosso cato o cato cobra ok pessoal porque parece uma cobra o espeto dele como podem ver parece que tem escamas e já está ali a dar um revento novo ok pessoal temos aqui a papaya ok da montanha temos aqui a pitaia tesouro que já está grande como pessoal como podem ver pessoal já está aqui chegar aqui a cima ao morão então quero ver se depois vamos ver se este ano vai dar alguma coisa ali é mais uma novidade depois irei mostrar temos aqui os nossos morangueiros brancos ok pessoal que já estão a usar folora ok pessoal mas quando frutificar eu vou mostrar os morangos temos aqui nós temos aqui o nosso morango morango ananás ok pessoal uma espécie que parece o morango que sabe um bocado ao abacaxi que dá a flor rosa ok pessoal como podem ver também está tudo florido aqui são morangueiros normais até já tem aqui moranguinhos ok pessoal já está aqui a dar mais morangos temos ali mais alfaces temos aqui mais a pitaia pitaia black africana como podem ver como podem ver está aqui bonita temos aqui a pitaia amarela colombiana temos aqui mais alfaces por aí fora aqui mais morangueiros mais alfaces ok pessoal e tem aqui mais uns tomateiros aqui tomateiro 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 e tomateiro temos aqui mais alfaces por aí temos aqui mais alfaces mais uma blaca africana aqui como podem ver depois irei mostrar com mais detalhes e a amarela colombiana está um bocado fraca mas também já está a reventar temos aqui mais morangueiros como podem ver já está aqui a dar morangos ok e tem aqui a dar mais moranguinhos como podem ver este aqui já está bom para colher este aqui já está bom para colher tenho publicado também choques dos morangos e está aqui a dar mais morangos ok pessoal aqui está a nascer uma bananeira aná ok pessoal que tinha morrido no inverno mesmo dentro de estufa antes de meter a tela a manta térmica ela apedreceu com a umidade mas como podem ver já está a reventar de novo temos aqui mais piripiras temos aqui o piripi preto ok que dá uma flor roxa que temos ali um aqui à frente que não nos esquecimos de mostrar dá acima as flores roxas como podem ver acima flor roxa temos aqui uns enxertos depois que irei mostrar se der resultado depois irei mostrar temos aqui também isto já não sei qual é o nome temos aqui papaias ok pessoal temos aqui a nossa papaias em vaso que é de ano passado já está aqui garantinha temos aqui mais mudas pitaias para venda pessoal para quem quiser já sabem aqui são pitaias novas e catos em raizana areia como podem ver temos aqui mais um figo de índia de semente ok pessoal isto é um figo de índia de semente temos aqui a nossa fruta estrela ok pessoal ok temos aqui fruta estrela e temos aqui mudas de pitaias ok para semente pessoal como podem ver tem aqui bastantes já bonitinhas temos mais aqui uma papaias esta é a papaias de montanha também está bonita temos aqui mudas de várias horteliças cenouras tomateiros cebolas etc temos aqui a nossa limão caviar como podem ver está tudo rebentadinho ok e tem aqui uma figueira aqui em vaso ok pessoal uma figueira pingo mel aqui tem um limão caviar que eu fiz aqui uma experiência em enterrar na terra vamos lá ver se ganha raiz depois irei fazer um vídeo a ver se ganhou ou não raiz temos aqui mais neste vazio pequenino aqui umas experiências que eu fiz vamos lá ver se também ganha raiz de limão caviar temos aqui temos aqui mais temos aqui mais para te mostrar mais pitais aqui esta é a pitaia esta aqui é a pitaia marmelo ok tem a flor vermelha não é a pitaia marmelo é a colnimeyer desculpem lá pessoal é a colnimeyer deste lado e deste temos a cebra ok é a pitaia cebra também está aqui toda arrebentadinha temos aqui mais uma bananeira anã que vamos lá ver se rebenta ou não temos aqui a pitaia branca comum ok temos aqui mais alfaces como podem ver a alface está enorme como podem ver a minha mão comprada para alface estão enormes já estavam para colher está mesmo gigante este alface temos aqui temos aqui temos aqui as nossas pimentas carolina ripper tem aqui uma aqui tem aqui duas aqui isto são alho francês ok alho francês tem aqui outra connie maier ok aqui mais uma também toda arrebentadinha já mais um tomateiro mais alfaces ali mais alfaces aqui temos a nossa isto é carolina ripper outra isto é um piripiro que já não sei qual é o nome isto é um enxerto que vamos ver se vai resultar ou não de uma muda ok numa pitaia branca comum fizemos enxerto de uma muda de sementa vamos ver se resulta temos aqui mais mudas de sementa não podem ver tudo mostrar isto rápido para o vídeo não ficar muito longo ok pessoal para irem fazer vídeos mais detalhados de cada coisa que temos aqui mais isto é temos aqui a nossa jabuticaba ok pessoal está aqui dentro da estufa porque ela tem que estar dentro da estufa ok está aqui a nossa jabuticaba acho que tem ela tem 3 anos mais ou menos também está a começar aqui a arrebentar a dar folhas novas ok pessoal a plantamos no passado no final temos aqui mais pitaias esta é pitai branca comum também e temos aqui um enxerto de pitai que veio não é peoria que foi enxertado numa pitai amarela yzizgolan e enxertamos na vieta manense huayta ok pessoal vamos ver se rebenta alguma coisa ok se o enxerto pegou porque ela já está a cair há muito tempo mas vamos ver se ela rebenta que ela ainda não rebentou nada ali Temos aqui mais pitaias novas, recentes, depois irei fazer um vídeo à parte. Temos aqui mais papaias, mais tomateiros, mais pitaias a enriizar para vender. Temos aqui a nossa pitaia que já está enorme. Ok pessoal, já fizemos aqui o nosso murão preparado, porque ela já está a chegar lá cima. Para ela, que é a nossa pitaia, que é a auto fértil, que esta é a Royal Red, ok pessoal? É a Royal Red, como podem ver está enorme. E deste lado, temos a pitaia, esta pitaia aqui. Esta pitaia é Michigan White, ok pessoal? Que também é totalmente auto fértil, ok pessoal? Não é preciso polonizar, como podem ver está também já grandinha. Isso pessoal, temos aqui uma tamareira, ok? Que dá tamaras. A palmeira que dá tamaras. Está aqui já toda bonita. Isso pessoal, esqueci-me de dizer aqui, a pera melão. Iremos sobretudo depois de fazer vídeo também. Temos aqui a nossa pera melão, já aqui a dar flores. Ok pessoal. E é isso pessoal, então espero que tenham gostado deste vídeo. Assim foi rápido. Vou mostrar cada coisa mais detalhadamente. E é isso pessoal, já sabem não se esqueçam já de deixar aquele maravilhoso like. Subscrever o meu canal e ativar o sininho de notificações para não perderes nada do que se passa aqui. Isto foi um vídeo tão rápido assim mais detalhado a mostrar a nossa estufa, o que é que ela tem, ok? E depois irei fazer tão vídeos mais detalhados a demonstrar as pitaias, ok pessoal? As novidades aqui das nossas pitaias. Já agora vou aqui demonstrar a estufa. Ok, o tempo está assim nublado, como podem ver. Chuveu já hoje de manhã, mas foi pouca chuva. Está assim nublado. A nossa estufa costuma chegar com a porta aberta quase aos 50 graus. Tenho depois aqui de abrir umas janelas porque faz muito calor e depois tenho que meter aqui uma manta daquelas para fazer sombra porque fica muito quente aqui, ok pessoal? Neste momento estão 25 graus, como podem ver. Mais ou menos aqui dentro da estufa. E é isso pessoal, já sabem não se esqueçam de deixar aquele maravilhoso like, subscrever o meu canal e ativar o sininho de notificações para não perderem nada do que se passa aqui. Obrigado para quem assistiu, fiquem bem e até o próximo vídeo. Obrigado.